A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui no calendário oficial de Goiânia a Semana de Conscientização sobre a Febre de Oropouche, a ser realizada anualmente na primeira semana de março. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a comunidade a respeito da transmissão, possibilitando diagnóstico, elaborar parcerias com órgãos públicos, profissionais da área da vigilância em zoonoses, hospitais e laboratórios e promover palestras, seminários, simpósios e campanhas educativas. De acordo com o Ministério da Saúde, a febre de Oropouche é uma doença causada por um vírus transmitido pelo inseto culicoides paraenses. Os sintomas são parecidos com os da dengue, como dor de cabeça, dor muscular, náusea e diarreia. O avanço da febre do Oropouche no Brasil colocou Goiás em alerta. Apesar de não ter casos registrados no Estado, a Secretaria Estadual de Saúde está monitorando o cenário. Isso porque, de acordo com o Ministério da Saúde, já há casos da doença em mais de 22 estados brasileiros. E ainda, de acordo com o painel epidemiológico do Ministério da Saúde, no ano passado, 831 casos da doença foram registrados no Brasil. E este ano, o número já ultrapassou 7.650. Apesar de não sentir sentido no Brasil, não houvesseisia. Obrigado.